Selic sobe novamente e investidores voltam a ter juros de 1% ao mês. A gente fala disso no episódio de hoje e também da inflação que estourou o teto da meta anual. Ainda tem expectativas para a decisão de juros nos Estados Unidos na semana que vem. Fiquem com a gente que o Investidor em Foco está começando com os três assuntos mais quentes do mercado na semana. Bem-vindas e bem-vindos ao episódio de hoje. Essa semana quentíssima, efervescente nos mercados, sobretudo no mercado brasileiro. E para falar desses assuntos aqui comigo, nessa sexta-feira, está a Gabi Soriano e o Martim Iglesias. Gabi, como está você? Preparada para tanta coisa hoje, hein? Tudo ótimo, Rê. Temos que estar preparados, né? E você, Martim, deve ter repetido quantas vezes as mesmas informações de quarta-noite até agora, hein? Pois é, semana bem agitada, né? Muita coisa. Esse finalzinho de ano aqui com bastantes surpresas aqui. Ou nem tanto, mas de qualquer jeito com decisões bem importantes, né? É verdade. Bom, vamos começar com a mais importante da semana, então, que foi esta nova alta da taxa Selic. O Copom elevou o juro básico brasileiro a 12,25% e não foi uma alta qualquer. Afinal, o Copom subiu a taxa em um ponto percentual. Uma conduta bem diferente do que vinha fazendo nas altas anteriores. Tenho muitas perguntas para vocês em relação a isso, para a gente falar de investimento e recomendação também. Mas queria começar trazendo essa observação da mensagem que o comitê envia com essa decisão. Foi uma decisão unânime, mas o comunicado não destacou essa unanimidade como costumo fazer. E a gente deve esperar daqui para frente novas decisões mais arrojadas como essa, não? Perfeito, Rê. Então, embora todos os membros aí tenham votado a favor da elevação de um ponto percentual, o comunicado não esclareceu se a sinalização de novas altas nas próximas reuniões foi consensual, como você comentou. O que será detalhado mais na ata da próxima semana. E sobre a mensagem do Banco Central, essa decisão acaba sinalizando um tom mais firme e conservador. E esse aumento maior, de 1% maior do que o das últimas reuniões, acaba refletindo algumas preocupações que a gente já vem destacando em alguns episódios. Então, preocupação com a expectativa inflacionária. Então, a gente teve a deterioração das expectativas. E a inflação acima da meta de 3% no horizonte relevante foram destacadas bastante no comunicado. Atividade econômica resiliente, que a gente também vem falando. Então, o crescimento econômico acima do potencial e a resistência do mercado de trabalho aqui no Brasil reforçam a justificativa para essa alta. Inclusive, eles destacaram o resultado do PIB do terceiro TRI acima também das expectativas. E a gente não pode deixar de falar do cenário externo também desafiador. Então, as incertezas nos Estados Unidos com impacto no crescimento global e nas decisões do FED influenciam a necessidade de um ajuste mais rigoroso. E só dividindo um pouco sobre a perspectiva do mercado quanto a essa decisão, na quarta, antes da reunião do Copom, o mercado fechou precificando já uma alta em 0,93 ponto percentual. Então, o mercado já estava dividido entre uma alta de 75 pontos e 100 pontos. Pendendo um pouco mais para uma alta de 100 pontos. Inclusive, a nossa visão era de uma alta de 1 ponto percentual, de 100 pontos base. Então, apesar dessa alta significativa, acabou vindo em linha com as nossas expectativas e com a maioria do mercado. Aqui, só complementando alguns pontos aqui, de fato, foram sinalizados dois novos aumentos de 1%, desde que as condições sejam mantidas. Ou seja, a economia continua aquecida, o risco fiscal presente, o dólar puxado. Se isso for mantido, de fato, o comitê vai proceder a mais duas elevações. Isso aqui também tem, claro, uma coisa que é extremamente importante dentro de um regime de metas de inflação, que é a credibilidade do Banco Central. Então, criar essa reputação de que estamos aqui para lutar contra a inflação, esse é o nosso mandato e é o que nós vamos fazer, basicamente, utilizando todas as ferramentas que nós tivermos, da forma e na medida em que for necessário. Isso é extremamente importante sempre, mas particularmente no momento de transição da presidência do Banco Central. Então, mostrar que, de fato, existe esse compromisso é algo que pode ajudar, talvez não agora, mas talvez agora também, mas principalmente no futuro, na condução da política monetária no futuro, mostrando para o mercado essa força de atuação e assim, portanto, ajudando na convergência das expectativas durante todo o novo mandato. Então, acho que tem uma tentativa também de sinalizar aqui essa independência, esse vigor, essa disposição de lutar contra um processo inflacionário, que no caso está grave. A gente pode falar sobre inflação depois, mas de fato, a gente está acima do centro da meta já faz tempo, mas acima do teto da meta também. Bom, acho que podemos falar um pouco mais sobre isso depois. Bom, vou puxar, Martinha, esse assunto, já que você tocou nele. Depois a gente fala mais um pouquinho de diversificação e renda fixa nos investimentos, mas o IPCA de novembro mostrou um pouco dessa questão inflacionária que você estava exemplificando, mesmo com uma desaceleração em relação ao mês anterior para 0,39%, ainda assim estourou o teto da meta em 12 meses, ficou em 4,87%, o teto é 4,5% ao ano, o centro é 3%. E aí queria entender um pouco aqui de você sobre o que o mercado lê nesse cenário inflacionário, que teve todo o peso na decisão do Copom dessa quarta-feira, e também como é que a gente enxerga esse comportamento inflacionário daqui para frente. A gente falou no último podcast também das nossas revisões aqui a respeito das classes de ativos, uma visão importante para o investidor acompanhar essa inflação também na sua carteira, mas ela não é de todo um sinal positivo em qualquer aspecto que a gente analisar, né, Martim? Não, claro que não, preocupa mesmo, né, a inflação é perda do poder de compra da sociedade como um todo, o nosso dinheiro valendo menos, então reduz consumo, é algo que precisa ser olhado com bastante cuidado. Embora o número de novembro de fato tenha sido um pouco abaixo da leitura anterior, ele ainda assim foi acima das expectativas e a janela de 12 meses subiu, né, foi para 4,87, já começando a se aproximar dos 5%, com algumas características, né, a economia continua forte e provavelmente esse aumento mais forte dos juros não vai impactar agora na economia, provavelmente vai demorar meses para começar a impactar, então a economia vai continuar forte e com um dólar em um nível muito alto que também é inflacionário, então a expectativa daqui é a inflação ficar assim, tem bastante gente mesmo falando que a perspectiva é continuar subindo antes de começar a cair, né, então precisa combater, foi uma decisão, ela é dura, né, é difícil, mas que precisa ser tomada, né, já temos falado muito durante esse ano daquela característica da inflação, dela ter inércia, né, a inflação tem inércia particularmente no Brasil, né, no mundo todo tem inércia, mas no Brasil tem mais até eu diria, né, porque a gente tem muito contrato que é reajustado conforme a inflação de 12 meses no passado, então você tem contratos de aluguel, em algum momento do ano você tem reajuste de tarifas, então você tem a inflação passada impactando a inflação presente e com as expectativas, as futuras, né, que ainda são elevadas, então esse conjunto precisa ser combatido mais rápido, senão a gente começa a ter a possibilidade de estar mudando de um patamar de inflação de uma forma um pouco mais definitiva, o que é bastante complicado, bastante difícil, depois para fazer a inflação voltar, né, então está claro, né, que essa é a grande preocupação do Banco Central e embora amargo o remédio da elevação dos juros, eu entendo que precisa ser feito, né, era importante fazê-lo para evitar um problema, uma elevação dos juros em função de uma elevação ainda maior da inflação em algum momento no futuro. Perfeito. Agora, se a gente traz essa conversa aqui para o universo de investimentos, das oportunidades que se abrem, das readequações que passam a se fazer necessárias, dependendo de como está distribuída uma carteira da pessoa que investe, tem maneiras melhores de fazer bom uso da renda fixa a partir de agora ou só aproveitar um baixo risco com alto juro no investimento bem conservador é o suficiente? Aqui acho que, vamos analisar os três tipos de indexadores que a gente tem, né, que são os títulos ou qualquer tipo de investimento indexado, inflação, depois os pré-fixados e os pós-fixados, eu acho que a leitura é um tanto diferente para esses três aqui. Vamos falar do mais simples primeiro, que são os DI, os pós-fixados, então esses produtos estão com uma rentabilidade muito boa e com risco muito baixo, né, a volatilidade dos produtos DI, CDBDI, Fundo DI, Tesouro Selic, esse tipo de investimento tem uma volatilidade muito baixa e a rentabilidade está cada vez mais interessante, né, então pensa que a Selic vai continuar subindo na média dos próximos 12 meses, imagina que vai estar perto de 13, né, perto de 14, com uma inflação, digamos que vá para 5, né, com uma aceleração, estamos falando de 9 pontos de juros reais, é muito juro, né, para um ativo conservador, então de fato os investidores, particularmente aqueles que têm esses investimentos bem conservadores, acabam levando algum benefício, né, na parte dos seus investimentos. Quando a gente olha para os indexados da inflação, os juros reais desses títulos estão na casa ou perto ali dos 7%, mais a inflação, né, que você pode dizer, puxa, é menos do que os 9% do pós-fixado, não, é até menos do que os 9% do pós-fixado, que eu acabei de dizer, dos DI's, mas com a diferença é que isso é perpetuado por 20, 30 anos, 40 anos, né, ou seja, você tem juros reais muito altos por muito tempo, então a nossa visão é de que os títulos indexados da inflação, os investimentos indexados da inflação com o atual patamar de juros são a alternativa mais interessante que a gente vê no mercado local, né, E aí a terceira classe, que são os pre-fixados, embora eles terem pagado algumas taxas bastante interessantes, essa preocupação fiscal junto com uma elevação inflacionária, com possibilidade de processo mais contínuo e de elevação das taxas, torna eles um pouquinho mais incômodos, eu diria, né, Então a nossa visão para os pre-fixados é de menos um, ou seja, não é positiva, né, enquanto que para os indexados da inflação é mais um. De qualquer forma, de qualquer forma, as oportunidades na renda fixa estão aí, né, e de qualquer forma também quem sofre com tudo isso tem a ser o mercado de renda variável, né, a Bolsa, né, que acaba não recebendo o fluxo de investimentos, né, de recursos, porque os investidores acabam preferindo direcionar as suas aplicações para a renda fixa. Então, se a gente já via um cenário difícil de encontrar, né, de encontrar o momento certo para a Bolsa dar uma arrancada, eu diria que o fato de a gente estar num processo de elevação de juros que é mais forte do que o mercado pensou em algum determinado momento, não só pelo 1%, mas principalmente pela sinalização de mais duas de 1%, isso na verdade faz com que a possibilidade de haver uma reação imediata no curto prazo da Bolsa seja ainda um tanto menor, né. Então, por isso, inclusive, que a nossa visão para a Bolsa é menos 2%, ou seja, é bastante negativa, né. Ou seja, não é que a gente esteja recomendando para a pessoa que normalmente tem Bolsa não ter nada, isso sempre para o conservador apenas, mas para aqueles que investem, talvez seja o momento de reduzir um pouco a sua exposição na Bolsa. Estou contribuindo com um ponto aqui que o Martim comentou sobre renda variável, realmente o cenário é mais desafiador, mas é interessante pensar que com essas medidas aí mais duras, né, para conter a inflação, podem acabar trazendo algum certo tipo de alívio aí no médio prazo, mas continua sendo desafiador, claro, dado toda essa atratividade de renda fixa, né, que o Martim já trouxe aqui para a gente. Perfeito, Gabi. E para a gente fechar esse assunto local aqui, Brasil, queria entender um pouquinho da percepção de vocês dois, de que maneira vocês entendem que deve ser a conversa de diversificação a partir de agora. A gente está observando um horizonte de 12 meses, o Martim acabou de dizer que a gente deve ter um juro básico em 14%. Faz algum tempo que não se vê isso aqui no Brasil, né? E aí, nessa linha, pode ser que muitos investidores tendam a diversificar menos para ficar confortáveis, quietinhos ali, com uma posição maior na renda fixa, aproveitando todo esse juro. Mas ainda assim, a gente fala de um mercado que é instável, a pandemia veio aí, atropelou todo mundo, ninguém esperava por isso. Como é que essa conversa, ela toma o seu lugar diante desse cenário que se projeta tão favorável para a manutenção do investimento conservador? Eu acho que tem alguns pontos aqui. O primeiro é que é natural que quando você tem a renda fixa, particularmente o pós-fixado, pagando um nível de rentabilidade maior, é natural que os investidores, no geral, direciona uma parte um pouco maior das suas aplicações para ativos mais conservadores. Isso é esperado, é natural, os modelos mesmo quantitativos nos mostram que isso acontece. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem que pensar na diversificação mais ampla. Então, eventualmente, correr algum tipo de risco. No mercado local está difícil, como a gente está falando para esse momento, mas temos alternativas hoje, coisa que não tinha em outros momentos difíceis, que basicamente são os investimentos no exterior. Então, o investidor brasileiro hoje consegue acessar com muita facilidade o mercado internacional e a diversificação, portanto, pode ser mais ampla. Então, procurar oportunidades no mundo inteiro pode ser alguma alternativa. Então, a gente recomenda que o investidor passe a olhar de uma forma mais detalhada, com mais cuidado, com mais carinho, os investimentos no exterior. Hoje é muito simples, é muito fácil você abrir uma conta, sei lá, o nosso parceiro aqui, a Avenue. Você abre uma conta em cinco minutos, não mais do que isso, você consegue abrir a conta. Você já consegue mandar dinheiro para a tua conta no exterior praticamente instantaneamente, só mandando um Pix para a tua conta local e depois você faz a conversão e começar a investir a partir daí. No mercado internacional também tem oportunidades, os juros estão caindo lá, mas estão em patamares ainda bastante altos. Se você pensa nos títulos do Tesouro Americano um pouco mais longos de 10 anos, estão com taxas bastante elevadas. Então, tem algumas oportunidades boas. Investir em dólar mais 4,5, alguma coisa desse tipo, por cento ao ano, é algo bastante interessante. Ou mesmo na renda variável. Na renda variável americana, é um excelente investimento. É possível, eu acho até que seria bastante saudável que em algum momento próximo ela desse uma ajustada, alguma correção de uns 10%, alguma coisa assim, que não descaracterizaria o movimento de alta, pelo contrário, daria até mais impulso e mais fôlego aos investidores para um novo movimento de alta. Então, combinar também esse tipo de investimentos numa diversificação muito mais ampla, eu acho que faz sentido nesse momento. Faz sentido sempre, mas particularmente nesse momento onde os ativos de risco locais tendem a não desempenhar tão bem, acho que utilizar ou procurar algo de forma diversificada, de acordo com o perfil, no mercado internacional pode ser alguma ideia boa a ser analisada. E pensando no longo prazo, só corroborando com essa visão do Martim, é sempre importante a gente tentar alocar em ativos mais arriscados, procurando obter ganhos maiores, claro que sempre ajustado ao risco de cada cliente, mas tentando equilibrar o risco e retorno da carteira. Então, diversificação é um dos principais fundamentos para uma estratégia de investimento sólida, independente do cenário econômico, como o Martim comentou. E aí, só destacando de novo os principais benefícios, então, protege contra decisões equivocadas, de timing de mercado, mudanças muito grandes no cenário global, fatores externos imprevistos, como você comentou, crises econômicas, mudanças políticas, choques setoriais, então, diversos, a gente consegue proteger, com uma carteira diversificada, diversos eventos. Perfeito. E não só proteger, porque na hora que a gente seleciona bons tipos de investimentos, eles vão ter um potencial de retorno, às vezes até melhor, só que com os riscos, quando eu diversifico de uma forma bem feita, os riscos acabam se compensando, se netando de alguma forma, parcialmente, e aí o risco do conjunto acaba sendo menor do que os riscos individuais, enquanto que o retorno é basicamente a média dos riscos individuais. Então, você tem retorno que é a média com risco que é menor do que a média, você melhora a relação de risco-retorno dos seus investimentos através da diversificação. Então, acho que vai por aí. Ótimo. Bom, já que vocês tocaram no assunto diversificação internacional, eu queria falar um pouquinho, para a gente fechar o episódio, das expectativas em relação à decisão de juros nos Estados Unidos, a última do ano, que ficou para a semana que vem, e os resultados de inflação por lá também, que devem influenciar nessa decisão que a gente vai conhecer na próxima semana, e vai falar no próximo episódio. Perfeito, Rê. Então, vou trazer um pouquinho sobre o dado de inflação primeiro, e depois eu comento um pouco sobre a nossa expectativa. Então, essa semana foi divulgado o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor lá dos Estados Unidos, e ele acabou registrando aí uma alta de 0,3% em novembro, acelerando em relação ao outubro, que foi de 0,2%. Mas praticamente ficou em linha com as expectativas do mercado. Então, com esse dado, a inflação acumulada em 12 meses está em 2,7%, acima da leitura anterior, mas também em linha com o esperado. Quando a gente olha assim um pouco do núcleo, do indicador, que desconsidera os itens mais voláteis, como alimentos e energia, também avançou 0,3% no mês, mantendo aí o ritmo registrado em setembro e outubro, e na comparação anual, o núcleo manteve a taxa de crescimento de 3,3% pelo terceiro mês consecutivo. E olhando para a composição aí do núcleo, após registrar estabilidade em outubro, a parte de bens voltou a crescer em novembro. Enquanto isso, o componente de serviço aposentou leve desaceleração em relação ao mês anterior, reforçando a leitura de desinflação, apenas gradual em direção à meta. Então, a nossa visão é que esses dados reforçam a avaliação de uma inflação resiliente nos Estados Unidos, com a expectativa de desinflação apenas gradual em direção à meta. Então, a divulgação não deve alterar a atual precificação do mercado para a reunião do FED na próxima semana, com um corte de 0,25% alto. Esperamos esse corte aí na próxima reunião, mas alimenta aí a discussão sobre uma potencial desaceleração do ritmo de flexibilização à frente. Agora, vale a pena destacar, acho que é um ponto extremamente importante, que é a visão de uma desaceleração mais forte da atividade econômica do PIB, eventualmente uma recessão americana está cada vez, e cada vez mais fora do radar. Esse foi o grande medo dos mercados em alguns momentos. Em alguns momentos, a grande preocupação do mercado era se essa economia americana ia desacelerar, então se seria um hard landing, depois ficou um soft landing, e aí basicamente a gente está caminhando para essa lógica do soft landing, ou agora muita gente falando do no landing, ou seja, uma economia que vai controlar a inflação, inclusive sem uma desaceleração relevante. E basicamente esse movimento, ele é um movimento que é risk-on, ou seja, a economia americana desacelerando com a inflação sob controle, com os juros sendo cortados, é um ambiente que em termos macro gera um potencial direcionamento para ativos de risco global. Então é importante ter isso em mente também, viu, Renan? Perfeito, Martim. Bom, a gente vai falar disso na semana que vem, com certeza, no nosso último episódio do ano, depois vem as festas, a gente faz aí uma pausa, mas ainda teremos assunto para encerrar 2024, né? Muitos assuntos. Muito bem. É isso aí. Então, gente, a gente se encontra na semana que vem para fechar o ano aqui com quem nos acompanhou em 24 nesse podcast, mas até lá, bom fim de semana para vocês dois, obrigado pela companhia hoje. Então está bom para você também, né, Gabi? E até a semana que vem. Obrigada, pessoal. Até a semana que vem. Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio conosco. Estaremos de volta semana que vem para nos despedir de 2024 com vocês. Então, esperamos todo mundo na audiência. Até lá. Legenda Adriana Zanotto